Olá pessoal, meu nome é Diego Berkó, sou o vencedor do concurso Play Live Experience, realizado pela Sala Berri Music e pelo Batera Club. Estou aqui em Nova Prata, na Serra Gaúcha, dentro da Eclética Centro de Música, escola onde eu ministro aulas e faço toda a minha produção musical. Aqui atrás vocês podem ver a minha joia, uma Pearl Masters MCX All Maple, que eu usei para fazer esse vídeo que me deu o título nacional, é um instrumento sensacional. Isso que eu gravei só com celular, sem microfonação, e o som dela já foi muito elogiado pelo pessoal do concurso. Bom, estou aqui para apresentar para vocês o meu projeto instrumental autoral, em parceria com os compositores Tiago Andreola e André Brasil. A gente tem um projeto chamado Projeto Nó, que é um trabalho instrumental que mescla ritmos do folclore brasileiro com a improvisação do jazz e com uma cara muito particular nossa, do jeito de misturar e dar um tempero nesse som, né? Então, a partir de agora, vocês vão acompanhar essas músicas. Elas foram captadas no sótão do Museu Domingos Batistel, o Museu da Imigração Italiana aqui de Nova Prata. Então, a gente usou a própria mobília do museu como ambientação. Ficou uma produção muito bacana, eu espero que vocês gostem. A primeira música se chama Dormindo na Caçamba, certo? Ela é uma música que o ponto de partida dela é um ritmo nordestino chamado Coco de Roda, ok? Então, a gente construiu toda essa ideia musical sobre esse ritmo chamado Coco de Roda. Então, segue aí com vocês Dormindo na Caçamba, espero que vocês gostem e nos falamos logo em seguida. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Fala galera, tudo bem? Espero que tenham gostado do primeiro vídeo, ok? Gostaria de falar um pouco sobre as composições, ok? A segunda música que vocês vão conferir agora é uma música que se chama A Feira. Todas essas músicas, vocês verão quatro hoje, ok? Elas fazem parte de um disco chamado Saudação, tá? Então a gente tem os nossos canais do Projeto Nó. Tem o site, né? ProjetoNó.com.br E temos canais no Instagram e no Facebook, onde vocês vão poder acompanhar esse material todo. Essa próxima música chamada A Feira, ela deriva inicialmente de um ritmo chamado Boi de Matraca. Um ritmo que é do Maranhão. E que a gente também compôs um tema todo, baseado em cima da linguagem do Boi de Matraca, de uma forma muito pessoal. Eu falo isso porque não é o ritmo tocado da maneira tradicional. A gente se baseia nas células rítmicas desse ritmo e cria um som muito pessoal com a nossa linguagem do trio. No meio dessa música tem uma improvisação de batera que eu espero que vocês achem legal também e curtam assim como eu curto. E fica então a dica pra vocês aí. Essa música se chama A Feira, ok? Grande abraço a todos e confiram o vídeo. A Feira, ok? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí